Estou aqui com o Gabi, vocês não estão entendendo, eu vi essa menina crescer e agora ela está aqui junto com a gente. E o que a gente vai aprontar na cozinha hoje, Gabi? Bom, hoje a gente vai fazer um bolo de chocolate, que é bem tradicional lá em casa. Tá, então vocês na sua casa costumam comer sempre esse bolo aqui, mas eu queria saber como que você aprendeu a fazer esse bolo. Bom, eu gosto bastante de cozinhar, eu tenho bastante de brinquedos cozinha lá em casa. E toda vez que vem uma amiga nova lá em casa, eu sempre chamo elas para fazer um bolo com a gente. E também quando a gente tem que fazer um bolo para alguma cozinha especial, a gente sempre faz o bolo. Então já está mais que acostumada a gente a fazer esse bolo e essa receitinha vai ficar para vocês aí de casa. Gabi, vamos embora então começar? O que a gente começa aqui com todos esses ingredientes? A gente vai começar botando três ovos aqui dentro da batedeira. Agora a gente vai botar o açúcar. Aqui são duas xícaras de açúcar, né? Xícaras de açúcar. A manteiga. Isso. Agora a gente vai mexer. Gabi, batemos bem aqui. E agora? A gente vai botar três xícaras de farinha de trigo. Agora aqui, enquanto você vai colocando aí o trigo, eu queria saber quem que te ensinou essa receita desse bolo. A gente tem uma pessoa que faz as nossas comidas lá em casa, que eu chamo de Tia Rô. Ela nos ensinou a fazer esse bolo. Eu tenho um grande carinho por ela. Ai, gente, fala sério. Então, olha só. Tia Rô aprendeu e você, como uma boa menina, está reproduzindo na versão original da Tia Rô, né? Bem direitinho. Sim. Então tá, estou louca para provar já, Gabi. Então, já que tem bastante leite aqui, eu vou botar um pouquinho ali no modificador. E agora eu vou botar esse leite ali dentro do fermento. Vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho grande. Vai lá, porque tá crescendo, né? Fermento. Bom, vai ser uma colher de fermento. Aí a gente coloca para bater de novo, né? Sim. Já estamos quase finalizando o passo do bolo. Gabi, o último passo aqui para antes de assar agora. O que que é? A gente vai botar uma colherzinha assim de cacau para dar o gosto na massa do nosso bolo. Agora a gente vai bater. Quando ficar bem moreninho, a gente para por aqui. A gente vai botar uma colherzinha assim de cacau para dar o gosto na massa do bolo. Agora... Eu gosto de fazer a parte da lambança, porque é provar aqui como tá um pouquinho bom. E eu posso provar também? Claro, né? Tá bom. Tá bom? É muito bom. Muito bom, gente. Vamos lá, agora forno, né, Gabi? Direto para o forno. Mas primeiro, na hora que eu faço em casa, eu sempre prezo para o adulto ou mamãe para a gente botar no forno. Sempre tem que ter uma atenção de adulto na hora que você tem que botar no forno. Muito bem, gente. Tá vendo? Vamos lá. Deixa então que a tia vai ajudar a colocar no forno, tá? Gabi, bolo assado, o cheiro disso, gente, tá muito bom. Então, para finalizar agora... A gente vai botar a nossa cobertura, né? O nosso brigadeiro. E depois só deliciar. Sim, isso mesmo. Então, vamos lá. Você tá com a cara ótima, né, mamãe? Muito, eu tô doida para o professor. Como vai esse brigadeiro estar aqui? Muito. Ah! Isso aqui tá muito bom. Vou espalhar bem aqui. Será que a gente pode provar logo? Não, acho que pode. Então, bora provar. Gabi, bolo já no pratinho, mas antes da gente provar, gente, vocês não sabem quem chegou aqui. Eu vou chamar para comer bolo com a gente. Marianinha. Oi. Marianinha. Gabi, hoje fez uma receitinha super deliciosa, um bolinho de chocolate para a gente. Já tá animada para provar? Já sim. Então, vambora. Vamos, Gabi, vamos provar o bolo? Aqui é separado. Não dá para parar de comer, né, meninas? Olha só, uma delícia, Gabi. Parabéns. Muito gostoso mesmo. Tchau, tchau.